Acesse djblebit.blogspot.com.br Quem brazaca a tropa, quem brazaca os vagabundo Quem brazaca a tropa, quem brazaca os vagabundo Mulher pega a visão, o djblebit é maluco Mulher pega a visão, porque o paquinha é maluco Catucadão na tcheca, na xota, nós taca tudo Catucadão na tcheca, na xota, nós taca tudo Tu provocou a tropa, agora aguenta os vagabundo Catucadão na tcheca, na xota, nós taca tudo Catucadão na tcheca, na xota, nós taca tudo E elas já vem pro baile preparadas, tu sacode Elas já vem pro baile preparadas, tu sacode Quem pode, pode, quem pode, pode Quando o mel é bom, as abelhas voltam no pote Quem pode, pode, quem pode, pode Quando o mel é bom, as abelhas voltam no pote Quem brazaca a tropa, quem brazaca os vagabundo Quem brazaca a tropa, quem brazaca os vagabundo Mulher pega a visão, o DJ Blebt é maluco Catucadão na tcheca, na xota, nós taca, taca, taca tudo Catucadão na tcheca, na xota, nós taca tudo Catucadão na tcheca, na xota, nós taca, 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 Quem brasa com a tropa, quem brasa com os vagabundo Quem brasa com a tropa, quem brasa com os vagabundo Mulher pega a visão, o DJ Blebt é maluco Mulher pega a visão, porque o Paquinha é maluco Catucadão na tchaca, na chota, nós taca tudo Catucadão na tchaca, na chota, nós taca tudo Tu provocou a tropa, agora aguenta os vagabundo Catucadão na tchaca, na chota, nós taca tudo Catucadão na tchaca, na chota, nós taca tudo E elas já vêm pro baile preparadas pro sacode Elas já vêm pro baile preparadas pro sacode Quem pode, pode, quem pode, pode Quando o mel é bom as abelhas voltam no pote Quem pode, pode, quem pode, pode Quando o mel é bom as abelhas voltam no pote Quem brasa com a tropa, quem brasa com os vagabundo Quem brasa com a tropa, quem brasa com os vagabundo Mulher pega a visão, o DJ Blebt é maluco Catucadão na tchaca, na chota, nós taca, 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 taca tudo Catucadão na tchaca, na chota, nós taca tudo Catucadão na tchaca, taca, 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 taca Tchau, tchau.